Música Eu não quero ter mais o desprazer de encontrar os senhores mais na rua e principalmente ameaçando as pessoas Jamais eu vou chegar, eu vou abrir a bolsa e vou roubar o dinheiro Vai agora pra onde? Vai dormir aonde agora aqui? Do meu banco Tem um bocado de banco aí Eu espero que não seja no Banco do Brasil A aviatura tática do primeiro batalhão foi acionado no sentido de que tem alguns elementos ameaçando o frentista do posto e gasolina Freio Serafim comigo é rosa Ali no posto eu fui ver se eu arranjava uma mixarela ali com um boy pra mim comprar uma cachaça Só isso Sem dinheiro Sem dinheiro Sem dinheiro Porque o rapaz que eu sentava de bombom e ele foi comprar um cigarro Ele pediu o dinheiro do carro O rapaz pegou o dedo e foi comprar um cigarro Toda vez que não encosta ele pensa que nós quer roubar Chegando lá foi abordado alguns elementos Sendo que um deles Se tratava de um elemento Cujo Do vulgo paulista Olha o senhor está gravando eu aí Já é acusado de De ter cometido um homicida agora Recentemente Na praça do Verdão Contra um outro morador de rua E foi conduzido a central de flagrante No período que ele foi detido No período que ele foi detido E foi abordado novamente portando arma branca De fabricação artesanal É a segunda vez Tomando com o pé na cintura É a segunda vez Ele afirma que veio de São Paulo Cometeu dois homicídios por lá E aqui já cometeu um E disse que Olha o instante Ele vai cometer um outro homicida Ô senhor Pra que filmar eu Dizendo ele que é pra se defender É minha defesa Eu vou enganar o senhor O que adiantou dispensar ali Se o senhor ver Vai ficar pior pra mim né Melhor eu chegar e falar Não é verdade Não vou andar marmado também não